O deputado afastado Eduardo Cunha acaba de renunciar à presidência da Câmara dos Deputados. Em sua carta de renúncia ele disse que cedeu aos apelos de seus apoiadores que se queixavam de uma falta de direção na Câmara dos Deputados. A partir de agora com a renúncia a Câmara tem um prazo de cinco sessões para eleger um novo presidente. A gente vai acompanhar a partir de agora a íntegra da entrevista coletiva concedida pelo deputado afastado Eduardo Cunha em que ele renuncia à presidência da Câmara. Ao completar 17 dos 24 meses do meu mandato de presidente, dois meses de afastamento do cargo e ainda estando no período de recesso forense do Supremo Tribunal Federal, onde não existe qualquer previsão de apreciação de recurso contra o meu afastamento, resolvi ceder aos apelos generalizados dos meus apoiadores. É público e notório que a casa está céfala, fruto de uma interinidade bizarra, que não condiz com o que o país espera de um novo tempo após o afastamento da presidente da República. Somente a minha renúncia poderá pôr fim a essa instabilidade sem prazo. A Câmara não suportará esperar indefinidamente. No período de efetivo exercício do mandato, pude conduzir a Câmara na forma proposta na minha campanha, com protagonismo e independência, votando todas as pautas do governo, mas trazendo a debate também as pautas da sociedade e a pauta dos seus representantes, que são os deputados. Reforma política, terceirização de mão de obra, redução da maioridade penal, PEC da bengala, estatuto do deficiente, pautas de segurança pública, correção do FGTS, foram alguns dos importantes temas votados na minha gestão. Mas, sem dúvida alguma, autorização para abertura do processo de impeachment de um governo que, além de ter praticado crime de responsabilidade, era inoperante e envolvido com práticas irregulares. Foi o marco da minha gestão, que muito me orgulha e que jamais será esquecido. Sofri e sofro muitas perseguições em função das pautas adotadas. Estou pagando um alto preço por ter dado início ao impeachment. Não tenho dúvidas, inclusive, que a principal causa do meu afastamento reside na condução desse processo de impeachment da presidente afastada. Tanto é que meu pedido de afastamento foi protocolado pelo PGR em 16 de dezembro de 2015, logo após a minha decisão de abertura do processo. E o pedido de afastamento só foi apreciado em 5 de maio de 2016, em uma decisão considerada excepcional e sem qualquer previsão constitucional, poucos dias depois da decisão dessa Casa, por 367 votos, autorizando a abertura do processo por crime de responsabilidade. Em decorrência dessas minhas posições, venho sofrendo também uma representação por quebra de decoro parlamentar, por supostamente ter metido a uma CPI aberta por mim como presidente e na qual compareci espontaneamente para prestar esclarecimentos. Continuarei a defender a minha inocência de que falei a verdade. A par disso, sofro da seletividade do órgão acusador, que atua em relação a mim diferentemente do que com outros investigados, com o mesmo foro. Após a decisão da Câmara de instaurar o processo de impeachment em 17 de abril, seis novos inquéritos foram abertos contra mim e duas novas denúncias foram apresentadas, sendo que muitos desses eventos se davam sempre às vésperas de deliberações no Conselho de Ética. Quero reiterar que comprovarei a minha inocência nesses inquéritos, confiando na justiça do meu país. Reafirmo que não recebi qualquer vantagem devida de quem quer que seja. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de presidir a Câmara dos Deputados do meu país. Quero agradecer ao meu partido e a todos os deputados que elegeram o primeiro turno em fevereiro de 2015. Quero agradecer a todos que me apoiaram e me apoiam no meio dessa perseguição e vingança de que sou vítima. Quero agradecer especialmente a minha família de que os meus homoses não tiveram o mínimo respeito. Atacando de forma covarde, especialmente a minha mulher e a minha filha mais velha, usam a minha família de forma cruel e desumana. Visão de me atingir. Tenho a consciência tranquila, não só da minha inocência, bem como de ter contribuído para que o meu país se tornasse melhor e se livrasse do griminoso governo do PT. A história fará justiça ao ato de coragem que teve a Câmara dos Deputados sob o meu comando de abrir o processo de impeachment que culminou um afastamento da presidente, retirando o país do caos instaurado pela criminosa e desastrada gestão que tanto ódio provocou na sociedade brasileira, deixando como legado o saldo de 13 milhões de desempregados e o total descontrole das contas públicas. Que esse meu gesto sirva para recorrer o caminho que a Câmara dos Deputados estava trilhando na minha gestão, de protagonismo, de independência, de austeridade no controle dos gastos públicos e de coragem para enfrentamento das pautas da sociedade. Acima de tudo, espero que esse meu ato ajude a restaurar o nosso país após o processo de impeachment. Desejo sucesso ao presidente Michel Temer e ao futuro presidente da Câmara dos Deputados. Que Deus abençoe essa nação. Obrigado. Essa entrevista coletiva em que o ex-presidente da Câmara, deputado Eduardo Cunha, leu a sua carta de renúncia, aconteceu há meia hora atrás. Mas a partir da apresentação dessa carta de renúncia, a Câmara tem cinco sessões do plenário para realizar novas eleições para a presidência da Câmara. Amanhã dessa quinta-feira foi marcada também pela aprovação na Comissão Especial do projeto que quebra o monopólio da Petrobras na exploração do petróleo do pré-sal. O projeto foi aprovado por 22 votos a favor e dois contrários na Comissão Especial. A gente vai ouvir o relator do projeto, o deputado José Carlos Aleluia, e na sequência o deputado Glauber Braga, que é um dos deputados que se posicionou e que votou contrariamente ao projeto. O relator é muito ruim. É a utilização de um período de crise para fazer com que interesses de operadoras privadas de exploração de petróleo prevaleçam sobre o interesse público. Você tirar a Petrobras de operadora é você ampliar o interesse privado em detrimento do interesse público, porque você diminui a capacidade de fiscalização do poder público em relação àquilo que é produzido como petróleo. E mais do que isso, você enfraquece ainda mais a Petrobras num período de crise, num período de baixa do preço do barril de petróleo. O que eles querem tirar é retirar completamente a possibilidade de que a Petrobras tenha participação na operação do pré-sal. Nós vamos aprovar uma alteração na lei do petróleo que vai permitir mais investimento, mais emprego, mais recurso para educação e facilita a vida da Petrobras. Melhora as condições de recuperação da Petrobras. Não é por outro motivo que durante a votação, nesta manhã, as ações da Petrobras subiram na Bolsa de Valores de São Paulo 6%. Porque as pessoas estão vendo que é um projeto correto, que vai fazer com que a economia brasileira volte a aquecer. Essa mudança é importante, mas ela não necessariamente será a última. Eu acho que nós precisamos fazer com que a Petrobras se recupere. A situação da Petrobras é muito crítica. Hoje ela tem um prejuízo acumulado muito grande, tem ações muito graves contra a Petrobras na justiça americana, de modo que a Petrobras pode ter uma dificuldade muito grande de sobrevivência. Este projeto, então, que quebra o monopólio da Petrobras para a exploração do petróleo do pré-sal, foi aprovado na Comissão Especial e deve ser votado em plenário, aqui no Plenário Ulisses Guimarães, na próxima terça-feira. Outro destaque da manhã de hoje foi a audiência do diretor-presidente da Seguradora Líder, Ricardo Xavier, a CPI, que investiga irregularidades no DPVAT, o seguro obrigatório do trânsito. Os deputados questionaram sobre o lucro das seguradoras, que são acionistas dessa entidade, também sobre investigações do Ministério Público e da Polícia Federal, que apontaram suspeitas de pagamentos excessivos a alguns segurados por parte dessas empresas. Inclusive, com menções ao nome desses segurados, nas listas de investigados. Vamos conferir um trechinho do que disse, então, o diretor-presidente da Seguradora Líder, Ricardo Xavier. Nós já promovemos verificações e investigações internas, não temos nenhuma evidência disso, nunca constatamos qualquer caso de funcionário interno envolvido em qualquer prática ilícita. Nós temos uma auditoria interna que promove controles. O nosso sistema de processamento de sinistro impede que qualquer pessoa possa dirigir como ele atuar exatamente naquele sinistro. O sistema é distribuído automaticamente e randomicamente entre os diversos analistas. E isso passa por diversas etapas. Primeiro, ele passa pela seguradora que faz a regulação. Depois, ele passa pelo nosso sistema de gerenciamento de fraude. Depois, ele passa pelo nosso sistema de revisão do sinistro. Então, são várias etapas em que a gente verifica e, com isso, acredita que... Então, a vossa excelência afirma que não tem conhecimento de nenhuma participação, de nenhum diretor da Líder em desvio de recursos. Não tem conhecimento de nenhuma causa desse. Não tem evidências, nenhum conhecimento disso. A Comissão de Meio Ambiente realizou uma audiência pública para discutir um projeto que altera a lei de resíduos sólidos e que quer instituir uma multa para quem despejar lixo ou deixar entulho em vias públicas. O presidente da comissão e relator desse projeto, o deputado Luiz Lauro Filho, falou com a gente sobre a audiência. A questão do lixo é uma questão local, é uma questão municipal. Achei ricas as apresentações, com riqueza de detalhes e muito enriquecedor e engradecedor para o nosso relatório. A gente debateu aqui a questão principalmente das vias públicas, mas aí levantou-se a questão de outros locais inadequados para a destinação do lixo. A multa não é para penalizar, mas é uma multa para ter um teor educativo. Primeiro, a lei precisa ter algum instrumento de coerção para que ela seja efetiva. Começa daqui a pouco no plenário Ulisses Guimarães uma sessão não deliberativa de debates, mas aqui no Salão Verde os líderes já comentam a expectativa para votações da semana que vem. repercutiu também o fato do plenário ontem não ter conseguido aprovar a urgência para o projeto que trata da renegociação das dívidas dos estados com a União. Muitos líderes falaram na manhã de hoje que isso representa uma derrota para o governo. A gente vai ouvir alguma repercussão sobre isso na manhã de hoje. A leitura que podem fazer é que foi a primeira derrota. Foi, mas não tem maiores consequências. Uma vez que é apenas a votação de urgência dessa matéria e portanto ela poderá votar na semana que vem. Depois nós poderemos votar o texto. Na realidade nós também precisamos discutir o texto porque é um texto novo, não é mais o mesmo projeto de lei. Aquele que trazia enormes exigências para os estados ficou reduzido praticamente a limitação de gastos com o pessoal. Mas mesmo assim havia muita dúvida no plenário e por conta também dessas dúvidas muitos deputados votaram contra ou não vieram votar. Está muito claro que as insatisfações com o governo interino de Michel Temer elas começam a aflorar. Está muito claro também uma crise entre a equipe econômica do governo Michel Temer e uma equipe política de Michel Temer porque a equipe econômica prega ajuste fiscal. a equipe política prega governabilidade ou seja a equipe política não tem limites a equipe política mandou dar um aumento irresponsável para o judiciário quando você junta toda essa questão de Michel Temer eles já deram um déficit ao Brasil de 125 bilhões então o governo Michel está tendo problema de comunicação entre a política e a economia e evidentemente eu tenho certeza que isso vai gerar um déficit altíssimo para 2017 que isso vai acontecer Obrigado.